A oportunidade de receber e aprender com grandes músicos é sem dúvida um grande presente. E foi o que os alunos da Orquestra de Cordas do Projeto Volta Redonda Cidade da Música receberam no auditório o professor Alba Rodrigues na Secretaria de Educação com a visita dos professores alemães da Universidade de Karlsruhe, que realizaram um Masterclass, uma prática usual utilizada em todo o mundo, onde profissionais e alunos trocam experiências. A vinda dos músicos foi pelo encanto que tiveram com a orquestra no 17º Rio Cello Encontre, que aconteceu há dois anos no Rio. para ver o trabalho aqui na Volta Redonda. Nós dissemos imediatamente que queremos ver isso, mas nunca imaginamos algo assim. Você é muito, muito sorte de ter pessoas que cuidam e fazem tanto trabalho com você. Isso é algo único no mundo. Misturando bom humor e conhecimento, o professor Martin, que é titular da cadeira de violoncelo na Universidade, passou seus conhecimentos e técnicas para o grupo e engana-se que a língua foi uma barreira. Em um bate-papo, ele se disse encantado com o talento dos alunos. Minha primeira impressão foi o trabalho básico com os filhos, com os filhos, com os filhos e com os bruxos. E eu fui realmente emocionamente muito, muito, muito atestado em meu coração. Eu nunca vi uma coisa assim. A secretária de educação, Terezinha Gonçalves, agradeceu a vinda dos professores e ressaltou a importância do intercâmbio, tanto para os alunos do projeto, quanto para o próprio município. Eu acho que essas ações, a recepção, a maneira como as pessoas veem o projeto, é muito significativa. Receber os convidados de hoje é um orgulho muito grande para a gente. Valoriza o projeto, que são duas pessoas que entendem de música. Então, eles vêm acrescentar, valorizar e divulgar também o projeto mundo afora. Então, é motivo de muito orgulho e de alimento mesmo, de mais crescimento para o projeto, de mais desenvolvimento para o projeto, porque a gente sabe da importância não só de permitir que o aluno tenha acesso à cultura e à arte, mas também de transformar a vida desses alunos, dando oportunidade, seja quem busca isso como profissão, ou mesmo como formação de vida. Eu quero ter cada vez que o contato, o contato tem que estar lá. Todo o tempo o contato tem que ser assim. Ele é um pouco menor do que os outros, e o bão é muito longo. Então, ele deveria realmente parar aqui, mas não usar o bão para fazer isso. O que é isso? Não é isso que eu lhe salvo.